Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. Toda a decoração de Natal de Tapes passou pelas mãos de uma artesã muito competente e dedicada ao trabalho. Essa é a funcionária pública Carla Gonçalves, que coordena junto com a primeira-dama do município, Cláudia Rafael, a confecção da decoração de Natal feita com material reciclável e que está embelezando a cidade para as festas de final de ano e a chegada dos turistas. É um sentido de confraternização, de união. Onde a cidade toda se torna uma família, em condições de melhorar o nosso dia a dia. Eu acredito que à medida que as pessoas vão saindo de casa, as famílias vão tendo a oportunidade de sair de casa e ver a nossa cidade enfeitada, ver a nossa cidade melhor, elas saem daquele estado que muitas vezes se encontram tristes, muitas vezes se encontram na depressão, na ansiedade e esse sentimento vai se modificando e elas vão se tornando melhor e a cidade também vai se tornando melhor. Faz bastante tempo, desde a minha época colegial, eu sempre auxiliei e ajudei a minha escola em questão da arte. E depois eu tive a oportunidade de ir para a creche, onde eu continuei envolvendo as crianças com a arte, o ambiente com a arte e aí cheguei até a cidade, que também eu consigo me envolver com a arte, envolver a cidade com a arte, em busca de artista, porque a nossa cidade tem muito artista. Artista, tem talentos e esses talentos têm que se unir a nós e transformar a nossa cidade cada vez mais. Nós somos um povo que batalha, nós somos um povo que vence, apesar das nossas dificuldades, nós conseguimos sorrir e nós conseguimos transformar o dia de amanhã melhor ainda. Dentro dos recursos que se tem, a gente vai buscando sempre o melhor e nós merecemos. Nossa gratidão também por poder fazer parte um pouco, ajudar, auxiliar, estar perto mais do público. Isso é que faz com que a gente, chamam de dom também. Há uns três anos atrás, nós renovamos uma viagem à Mariana Pimentel, junto com a Dona Vera Tielo, onde nós podemos também rever novos materiais que eles tinham feito, mas era material de fibra, não era em tecido. Tinha sim também em pet, novos detalhes que eles tinham colocado na cidade. E como eu tinha dito também, a nossa cidade é cheia de artista, a gente ganha inspiração do diálogo, a gente ganha inspiração das nossas festas, que são ornamentadas, como o carnaval, que também é inúmeras criatividades que são feitas. Então, eu acredito que a união de um pouquinho de cada coisa faz a realização de um todo.